Tchau, viru, deixem-me ir Até o fim com a canção Deixe-me tocar, deixe-me tocar Deixe-me tentar Mais uma vez, um coração com emoção Deixe-me tocar, deixe-me tentar Deixe-me estar Não quero que faça por mim A canção, o ato de amor, a revolução Deixe-me o dedo apontar Minha boca morder, desejo arder De satisfação Tchau, viru 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 Deixe-me ir até o fim com a canção Deixe-me tocar, deixe-me tocar Deixe-me tentar Mais uma vez, um coração, uma emoção Deixe-me tentar, deixe-me tentar Deixe-me estar Não quero que faça amor A canção, o ato de amor, a revolução Deixe-me dar pra lutar E abrigo o meu bem, desejo a ver De satisfação Tchau, irmã Tchau, irmã Deixe-me ir até o fim com a canção Deixe-me tocar, deixe-me tocar Deixe-me tocar, deixe-me tocar Deixe-me tocar, deixe-me tocar No quero que faça amor Obrigada.